E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal M-Clash, bora fazer um daily push não, fazer o desafio. Mais cedo eu postei um vídeo jogando com esse deck, falei que tava aquecendo os motores pra fazer o desafio do Gigante em Fúria e é agora galera. Então eu tô usando o mesmo deck, tá? Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Vamos abrir esse baú gigante antes. Ó, tô usando o mesmo deck aqui, tá? 3.5 Gigante Cemitério. Vamos lá? Falta 3 partidas, eu preciso ir rápido que eu tenho só 10 minutos pra acabar meu horário de almoço. Eu vou falar pouco, tá galera? Não posso falar muito porque eu tô aqui na empresa. Vamos lá. Vou distrair. Esqueteira, ele vai pôr o Gigante com o Fúria na frente, provavelmente. Eu coloco minha mini PECA nele. Será que ele tem zap? Tem. É, eu vou distrair. Tá. Tem. 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 Vou ter que pôr minha mini pack senão ela vai bater Eu tinha que pôr A bola de fogo e zap dele pode ser um problemão pra mim Provavelmente ele vai zapar como eu já esperava Aqui tá difícil pra mim Aquela spark dele é muito boa Dentro do nosso deck Eu preciso segurar só pra não tomar três coroas, tá galera? Aqui meu gigante pra tomar a pancada da spark Quem deu três coroas fomos nós Eu nem tava com a intenção de dar três coroas Minha intenção aqui era ganhar de duas coroas Com o término do tempo Mas acabou que ele tomou lá em cima três coroas Eu nem pus mais elixir lá em cima Baú épico Não deu nem pra ver, né galera? No estilo corta giro Tô com pressa, beleza? Só no estilão corta giro Foi bom a gente ter treinado Feito um vídeo antes de jogar no deck Ter treinado um pouquinho Nossa Aquela mini P.E.K.K.A. fica viva atrás do gigante Minha nossa Se aquela mini P.E.K.K.A. fica viva atrás do gigante Minha nossa Perdemos a torre, galera Não teve como segurar Ele vai pôr a bandida, eu acho, na mosqueteira Minha nossa Olha, eu vou tomar três coroas, galera Por uma bruxa Tomei três coroas Nossa Que que foi isso? Que partida foi essa? Perdendo pra gigante bruxa e Gigante bruxa e bandida Nossa, que nada a ver Minha nossa Bom, acontece nas melhores famílias, né galera? Acontece nas melhores famílias Imã Ah, mais uma bruxa Ah, mais uma bruxa Acho que se bobear a gente leva as duas torres juntas ao mesmo tempo, galera Olha a mini P.E.K.K.A. Não foi por pouco Esse cara usando mago Eu nem vou falar nada Porque na outra o cara tava usando bandida com gigante Não tem sinergia nenhuma Bandida com gigante E acabou vencendo a gente E que esse daqui tá com mago e bruxa, galera Vai aproveitar essa mini P.E.K.A. Vai combar, tá? Vou pôr aqui no meio Vou pegar as flechas pra levar os esqueletos Pro mini P.E.K.K.A. pegar a bruxa Não pegou Duas flechas eu levo, galera Duas flechas não, bola de neve E flechas eu já levo Eu acho, não sei Acabou, galera Acabou pra ele Isso aí Valeu, Imã Boa sorte pra continuar o desafio aí É isso aí Agora vamos pro que pode ser a última partida, galera Se a gente vencer, né O deck tá muito bom, viu, galera Pode colocar aí que é sucesso pra fechar o desafio Sucesso Vamos ver se a gente coleta um emoto exclusivo Que legal Pegamos 10 mil em ouro Se ele ia zapear Vamos combar com esse Eu ia combar com o exército Já que ele gastou as flechas Eu coloco os morcegos A galera tá um pouco sem noção do controle do Elixir Olha o que tá acontecendo Por conta disso Pessoal Tá sem noção do controle do Elixir, galera Estão gastando demais Só porque o gigante tá em fúria Estão achando que o gigante sozinho vai levar a torre Olha o que acontece Coloca o gigante na ponta e tal Olha o que acaba acontecendo Olha que legal Fica um pedaço A torre que quebrou lá Não parece um coco? Pedaço de um coco Não tem água de coco? Coco? Então parece um coco Na minha opinião Olha lá Pedacinhos de coco É isso mesmo, né Porque a torre é um coco Ah, em volta da torre lá Ela é tipo uma palmeira a torre, né Coloca o exército ali Por trás pro nosso gigante Na tranquilidade E já desistiu, galera Já desistiu Faturamos aí o emote O emote exclusivo e tudo mais O desafio Ele tá bem fácil, galera Depois que surgiu esse negócio de passe royale Os desafios parece que ficaram mais fáceis Acho que é porque o fato da galera poder dar continue Então acaba que Às vezes a pessoa que não joga muito bem Também acaba dando continue, né Beleza, print tirado Vamos ver esse emote Do que se trata Vamos ver como ele funciona O som que ele emite Aqui vou pôr É uma caveirinha ali Com os aparatos De um mergulhador Com os equipamentos De um mergulhador Perdoem o barulho, galera Tô aqui na Na empresa Tem um barulho de caminhão Vamos tentar escutar Vou ficar quieto A gospe um pouquinho de água Ali pra cima Que legal Bom, é isso aí, galera Eu vou ficar por aqui O deck que eu usei É Gigante Cemitério 3.5 É bem fácil de aprender A jogar com ele E ele é muito forte Como eu disse pra vocês No Daily Push De hoje mais cedo O top 1 global do mundo O cara que ficou Em primeiro lugar do mundo Na temporada Que acabou domingo Agora Usava esse deck Usava não Usa esse deck Então É... Aprovado E... Testado e aprovado, né O cara fechou Primeiro do mundo Com esse deck Não tem nem o que discutir, né, galera Eu vou ficar por aqui Quem gostou do vídeo Eu vou pedir que deixe o like Compartilhe, comente Se inscreva no canal Quem não for inscrito Quero mais uma vez Agradecer A um inscrito Que me fez a doação Do Gift Card Possibilitando-me A oportunidade De comprar o Passe Royale Dessa temporada Então Adquirir mais cartas Mais ouro Emotos exclusivos Deixar baús Na fila Dar continue Em desafios Vai ter aí O desafio de 20 vitórias Eu vou poder dar continue Se eu precisar Muito obrigado Mais uma vez E a gente segue Se precisar treinar Algum deck O desafio Qualquer coisa Me chama lá no PVP A gente batalha Pra ajudar você Beleza? Você sabe De quem eu tô falando Agora sim Eu tô indo Galera Fiquem bem Se cuidem Estejam todos Com Deus Tchau 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 Tchau